Olá, a partir de segunda-feira, a movimentada Ladeira da Moenda será interditada. Esse é um dos destaques do Jornal do Estado, que está começando agora. Criminosos estão deixando comerciantes apavorados no centro da cidade. Mecânico é preso acusado de violentar crianças em Maceió. Carros estão sendo arrombados na orla da Pajussara. É o que você confere agora no Jornal do Estado. Olá, hoje é sexta-feira. Sejam todos bem-vindos. Dia 4 de junho. Bom, a gente volta a falar mais uma vez sobre o caso do acidente que tirou a vida do jovem Rubens dos Santos. Muitas histórias surgiram sobre momentos após o acidente. E uma delas foi de que a família tirou a bicicleta e o carro do local aonde aconteceu o acidente. É o que vocês vão acompanhar na reportagem. O advogado Marinésio Luz representa o motorista do HB20 identificado como Arthur Gabriel Pereira da Silva, de 20 anos, que atropelou o ciclista Rubens dos Santos Silva, também de 20 anos, no Cidade Universitária. Segundo o advogado, Arthur não teria avistado Rubens, pois chovia forte no momento da colisão. Vinha na pista, na mão certa, não vinha ultrapassando ninguém, não vinha fazendo direção perigosa. E deparou com um ciclista, infelizmente, que também estava com roupa escura, com uma bicicleta sem sinalização no meio da pista. Ademais, no momento chovia muito. O advogado afirmou que Arthur acionou socorro para a vítima. O civil foi que ele desceu do carro, prestou os primeiros socorros, tentou por três vezes ligar para o Somur, o telefone dele, também estava o print no telefone dele, ligou para o Somur, esperou que o Somur aparecesse e ficou aguardando. Familiares de Rubens, acompanhados do advogado, estiveram no COD em Mangabeiras para cobrar respostas das investigações realizadas pela Delegacia de Acidentes. O maior desejo nosso é de que realmente seja esclarecido de forma correta e que seja aplicado tudo de acordo com a lei, pede, a lei manda, para que não fique nada impune, nada mal esclarecido. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos saber o que de fato aconteceu, né? Por isso que a gente está pedindo justiça. Porque a gente não sabe, ele foi ouvido, mas nós não temos informação nenhuma, né? Então, a gente pede para que isso seja esclarecido para a família, né? A imagem fornecida pela SMTT, ela encontra uma lacuna muito importante no esclarecimento dos fatos. Foi passada para a família essa imagem e no momento onde supostamente o motorista do HB20 deveria prestar o socorro, essa imagem é cortada subitamente e reiniciada a posteriores, já quando a situação estava um pouco mais adiantada. A defesa de Arthur nega a relação com a suposta edição nas imagens da SMTT. O que motiva a ter os horários das imagens? Se aquele horário estava errado lá, foi questão de erro da Câmara. Não foi ninguém alterado. E também não houve corte. Se houve corte, também foi mesmo da Câmara. Não tem porquê negar o fato. O fato aconteceu em si. O Arthur, condutor, eu confesso, ele fala que aconteceu. Contudo, ele não agiu. É bem ressaltado que ele não agiu. Ele não agiu por imprudência, negligência ou imperícia. Foi um acidente. A polícia civil tem prazo de 30 dias para concluir o inquérito, que pode ser prorrogado. Algumas testemunhas vão ser ouvidas, já foram indicadas. A gente está esperando, está no aguardo de outras imagens. Nós conseguimos a imagem da SMTT. Da SSP não conseguiu gravar aquela câmera de 360 graus, não registrou o acidente. Mas estamos no aguardo de outras imagens para poder colecionar, encaminhar tudo para a perícia. E na perícia, lá no Instituto de Criminalística, no setor específico para isso, eles conseguirem definir a dinâmica e a velocidade do veículo. Esse assunto realmente está dando o que falar. E por meio de nota, a SMTT informou que solicitou um laudo da empresa que presta os serviços de vídeo monitoramento ao órgão para apurar as possíveis causas da falha na gravação do acidente ocorrido no último dia 30, na Avenida Menino Marcelo, ali na região da Via Expressa. De acordo com o documento encaminhado pelo responsável técnico da empresa, o salto no tempo das imagens ocorreu por perdas temporárias da conexão da câmera com o servidor de gravação das imagens. No momento, estava chovendo, o que pode ter sido a causa da instabilidade da conexão. Esse laudo será enviado para a Polícia Civil para auxiliar nas investigações. E a gente fica acompanhando esse caso aqui no Jornal do Estado. Um mecânico foi preso acusado de violentar três crianças no bairro do Clima Bom, aqui em Maceió. O que chamou mais atenção nesse crime foi que a polícia chegou até o suspeito após o desaparecimento do menino Raniel Pedro. A oficina mecânica do suspeito fica em frente aonde o corpo foi encontrado. O Adson Corrêa esteve na DHPP e traz os detalhes. Vamos ver. O preso de 45 anos é mecânico. Ele foi trazido para a Delegacia de Homicídios de Maceió. A polícia chegou até o acusado através de denúncias. Foram feitas as diligências preliminares, foram ouvidas algumas crianças identificadas como vítimas, prestaram depoimentos com a doutora Adriana e foi representado pela prisão desse suposto autor. De acordo com as investigações, as três vítimas tinham idades entre 6 e 12 anos. Todas falam no mesmo sentido de abuso e o crime é estupro de vulnerável que tem pena de 6 a 15 anos. O homem que foi preso é acusado de estupro de vulnerável. Ele trabalhava numa oficina nas proximidades que o corpo de Raniel Pedro da Silva foi desolvado. A polícia agora quer saber se o preso tem ligação com a morte do menino. É fato que o Raniel foi desolvado próximo à oficina. É fato que existem as denúncias contra a pedofilia. E é fato que as crianças prestaram depoimento acusando esse indivíduo de abuso. O restante que fica, se tem relação do crime de homicídio com a participação desse indivíduo, ainda é uma mera conjectura. O padraço de Raniel foi ouvido na DHPP nesta sexta-feira. Os investigadores querem saber se o menino conhecia o mecânico. Ele chegou à delegacia acompanhado do advogado do Instituto Nacional de Combate à Violência Familiar, e desde o início acompanha o caso. Desde o dia que o crime aconteceu, a família procurou a gente, tanto para dar um apoio psicológico, também um apoio na área da advocacia, e a gente vem cobrando celeridade no caso aqui na delegacia. O padraço do Raniel foi chamado para ver se ele consegue identificar alguma coisa, para ver se alguma coisa ali bate com a morte do menino e também a ligação desse rapaz. Até o momento, o mecânico acusado de estupro de vulnerável não tem ligação comprovada com a morte de Raniel Pedro, mas vai ficar preso. Raniel foi morto no dia 12 de maio. O corpo foi abandonado nesta rua de pouca movimentação no Clima Bom, com marcas de violência sexual. O que leva um ser humano a tirar a vida de uma criança? Essa é a pergunta que todos nós fazemos. Querendo ou não, é um caso muito delicado que a Polícia Civil está e continua investigando e com certeza a nossa equipe aqui vem acompanhando para levar a informação para vocês. Olha, uma série de arrombamentos na Rua do Comércio está deixando comerciantes preocupados. Segundo as vítimas, a desocupação de um prédio que funcionava o INSS está facilitando a ação desses criminosos desocupados que vêm tirando o sossego de todo mundo. É o que a gente vai conferir na reportagem do Watson Correia. O escritório desta ótica ficou totalmente revirado no centro de Maceió. As câmeras flagram o momento que os ladrões estão nos fundos do estabelecimento. A dona da ótica ainda contabiliza os prejuízos. Na loja eles conseguiram levar os ar-condicionados, condensadora, TV, notebook, celular, mercadorias, armações que a gente tinha, levaram tudo, deixaram a gente totalmente descapitalizado porque foi um prejuízo muito grande. Pelo menos cinco estabelecimentos foram arrombados na madrugada desta sexta-feira, na Rua do Comércio. A perícia oficial foi acionada. Cada loja foi visitada pelos peritos. Os criminosos estão tendo acesso às lojas da Rua do Comércio através deste prédio que está abandonado, que pertence ao INSS. Basta subir a escadaria para ter acesso às lojas que estão do outro lado. Oi, está levando o que aí? Eu paro, eu paro. O que? Eu paro. Vai para onde esse material? É? Vai para onde esse material? Você não. Você vai vender, é? É. Você vai vender esse material? É o que tem aí dentro? Eu paro. Esta empresária que comercializa roupas para criança está assustada. Ela acredita que os ladrões vão voltar. Fizeram é uma bagunça, entrou água aqui só. Eles levaram o micro-ondas, tentaram levar outras coisas, mas não conseguiram. E a gente está com medo deles retornarem. Os comerciantes estão revoltados porque os arrombamentos ocorreram em frente à delegacia do primeiro distrito policial. Hoje pela manhã, a polícia militar reforçou o efetivo na Rua do Comércio. As imagens dos ladrões já estão com a polícia. Esta comerciante apela para que o INSS faça alguma coisa no prédio abandonado para impedir novos arrombamentos. Como é que deixa um prédio daquele abandonado, de fácil acesso e agora prejudicando os lojistas aqui da Rua do Comércio? Então a gente quer que tome alguma providência. Encarecidamente a gente pede que não deixe que fique assim. Porque hoje mesmo, esse final de semana, eles vão fazer a festa. Porque já tem tudo certo. Aqui a loja da vizinha foi arrombada também. A outra também já foi arrombada o teto. Então está todo mundo na expectativa que vão arrombar no final de semana. E tem o feriado, o decreto que fecha sábado, fecha segunda e eles vão fazer a festa, infelizmente. É impressionante como o centro da cidade está abandonado, né? Na verdade está virando uma bagunça. O turista quando vem para Maceió que vai no centro da cidade, ele já tem uma péssima impressão. Infelizmente isso vem aumentando a cada dia que se passa. A nossa produção entrou em contato com a assessoria do INSS, que informou que os prédios federais estão sob administração da Superintendência de Patrimônio da União. Já a Polícia Militar informou que tem intensificado o policiamento no centro da cidade, com o patrulhamento das guarnições do primeiro batalhão. Mas parece que não está surtindo efeito, infelizmente. Bom, vou falar de uma coisa boa para você, que está querendo devolver o seu veículo, a sua moto, o seu caminhão para o banco. Não consegue pagar mais as prestações. Presta atenção nesse recado da Nacional G3. Dá só uma olhada. Olá, meu nome é Ildemar. Eu tive uma dívida de R$ 34 mil, eu comprei esse caminhão, eu tive economia de 70%. Eu consegui quitar ele com um ano e dois meses. Eu recomendo a Nacional G3, eu quitei meu caminhão com R$ 20 mil. Eu recomendo a vocês. Se o Ildemar recomenda, está dito. Você vai ter a solução a partir de agora, porque se você está com dificuldade para pagar o seu veículo, está com o cartão estourado, não sabe mais o que fazer, calma, respira, porque a Nacional G3 vai negociar a sua dívida, oferecendo as melhores soluções para você. A Nacional G3 não cobra valores à vista e tem atendimento presencial, tem assistência jurídica, quitação antecipada e descontos na quitação. Com experiência de mais de 10 anos no mercado, ela está nas maiores cidades do Brasil e realiza 120 mil atendimentos por ano. Você vai seguir agora mesmo aqui a Nacional G3 nas redes sociais. Aparece para você o telefone gratuito, 0800-888-3211. Gente, não é revisional, coloque isso na cabeça. É Nacional G3, a solução em um piscar de olhos para você. Bom, a gente vai conferir agora alguma das principais notícias nacionais e internacionais do mundo em apenas um minuto. Confere. O proprietário do prédio que desabou ontem em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixando dois mortos e quatro feridos, admitiu à polícia que a construção era irregular e revelou que o vidro de uma janela estourou 15 dias antes, sem motivo aparente. Genevan Gomes Macedo é pai de Natan Gomes e avô de Maitê, que morreram sob os escombros do imóvel. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, se reuniu na tarde de hoje para analisar novos pedidos de liberação de duas vacinas contra a Covid-19, a russa Sputnik V e a indiana Covaxin. Os dois imunizantes já tiveram pedidos de liberação negados pela agência. Atualmente, as únicas vacinas com autorização para aplicação no país são Coronavac, AstraZeneca Oxford, Pfizer-BioNTech e a Janssen. O governo da França anunciou que, a partir de 9 de junho, vai relaxar medidas de controle de estrangeiros na esperança de salvar a temporada de turismo no país entre junho e agosto. Mas as autoridades de Paris deixaram claro que as barreiras serão mantidas para brasileiros e indianos. Pois é, ninguém vê a hora de voltar a viajar por esse mundo afora, né? Isso vai acontecer em breve, se Deus quiser. Olha, no próximo bloco, você que é motorista, presta atenção, porque a partir de segunda-feira, a ladeira da moenda será interditada. O porquê disso? Só fica ligado, porque o Jornal do Estado volta já já. Muito bem, já estamos de volta aqui com o seu Jornal do Estado. Atenção, motoristas, a ladeira da moenda que liga os bairros da Pitanguinha e o Feitosa será interditada a partir desta segunda-feira. O porquê disso é o que a gente vai conferir agora. O fluxo de veículos na principal via da Grota da Moenda será interrompido a partir da segunda-feira para que sejam realizadas obras de saneamento aqui nessa região. E o motorista que passa por aqui diariamente precisa ficar atento às mudanças. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Davi Pradines, diretor de obras viárias da SMTT. Davi, então quais serão as alternativas que os condutores terão por conta dessa interdição aqui na moenda? Quem usa diariamente ou que mora aqui no região da ladeira da moenda terá que acessar para o Feitosa, preferencialmente o Barro Duro, não é? Ou o próprio Fernandes Lima para acessar o Barro da Pitanguinha ou então pela leste-oeste, lá pela rodoviária. A interdição fica a cargo da SMTT ou da empresa que toca a obra? A SMTT tem o papel de orientar, mas toda a responsabilidade de placa, sinalização, interdição é por responsabilidade da empresa que está executando o serviço. Assim como a orientação aos moradores aqui com relação ao tráfego local. Moradores que têm uma moto, um carro, são orientados pela empresa? Isso. A empresa tem a responsabilidade de fazer todo um trabalho social para informar ao pessoal, nos moradores locais, sob o horário de possibilidade de sair de casa, de retornar com os seus veículos para dentro das suas residências. Então a gente tem que fazer esse contato prévio para deixar o pessoal consciente do período de obra. Bom é que você pode já avisar aquele seu amigo que faz esse trajeto diário que a partir de segunda-feira haverá mudança aí sim. Olha, a presidente da CPI da pandemia pede que o STF não aceite a ação contra a convocação de governadores para depoimentos. Esse é o assunto que vem gerando uma polêmica muito grande em todo o país, principalmente em Brasília. Quem traz as informações é a nossa correspondente, Fernanda Martinelli. Com a definição da relatora do processo protocolado pelos governadores no Supremo Tribunal Federal para derrubar a convocação dos depoimentos dos próprios governadores na CPI da pandemia, a ministra Rosa Weber já notificou o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, em relação a essa ação. O próprio senador solicitou ao Supremo Tribunal Federal que não acate esse pedido dos governadores, porque, segundo Omar Aziz, as investigações podem ser prejudicadas. Os governadores disseram que podem comparecer como forma de convite à CPI para prestar depoimentos, mas que não querem ser convocados, o que acaba trazendo obrigatoriedade para que eles estejam presentes no colegiado e também prestem depoimentos. Na próxima semana, há uma grande expectativa para o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele já esteve na CPI, mas alguns questionamentos ainda ficaram em abertos. Os senadores vão aproveitar a ocasião para questionar o ministro da Saúde se ele teve participação na decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, na realização da Copa América no Brasil. Os estados-sede para o evento já foram definidos e há uma preocupação dos parlamentares por causa da entrada de estrangeiros no país e também a contaminação da Covid-19. Muito bem, segunda-feira a gente retorna com mais informações direto de Brasília aqui no Jornal do Estado. Olha, câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem furta documentos de um carro estacionado na orla da Pajussara em plena luz do dia. Olha só isso. A imagem mostra um homem de camisa azul entrando em uma picape no estacionamento da orla da Pajussara. De longe, parece que é o dono do veículo, mas não é. Trata-se de um criminoso que furtou pertences do instrutor de natação e militar da reserva, Josias Santos. Eu tinha ido com o pessoal, minha turma do aula, até a piscina natural e na volta, eu fui às seis horas e na volta, quando cheguei aqui umas sete e meia, que eu fui pegar o carro e já anotei a porta aberta. Quando fui verificar, estava faltando o celular, a minha identificação da associação do Exército e R$ 530. O estacionamento, que costuma ficar cheio nos dias de praia aberta, tem se tornado alvo frequente dos criminosos. Aqui já foi roubada a arma de um policial civil, e já foi roubada a arma de um oficial da polícia militar. Ou seja, é uma área que tem patrulhamento, policiamento, infelizmente não está impedindo essas ações criminosas. Não, não. Hoje, aqui nesse estacionamento, tem muita gente de bem que trabalha aqui, e a gente tem confiança, deixa até a chave com eles, mas chega muito além de fora, se infiltrando aqui, como faz parte aqui dessa área, para fazer esse tipo de delito. Se você reconhece este homem que furtou a picape, faça contato com o Disque Denúncia 181. O sigilo é absoluto. Pois é, e reforçando o que foi dito agora pelo Marcelo na reportagem, se você reconhece esse criminoso, este marginal, que gosta de passar a mão no que não lhe pertence, reforçando aí o que foi dito. Está aí o telefone 181, para você ligar para a polícia, não só a polícia civil, também para 190, se for uma situação de flagrante. Praia da Pajussara, isso está acontecendo, atenção polícia, viu? Bom, infelizmente com essa triste notícia, o Jornal do Estado vai ficando por aqui. A gente retorna na próxima segunda-feira, a partir das 19h20. Temos um encontro marcado com a notícia aqui na TV Ponta Verde. Na sequência, fiquem com o SBT Brasil. Um bom final de semana e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.